Como é que você fez um programa dedicado ao Rio e um dedicado a São Paulo? Quais eram as diferenças? As diferenças eram muitas diferenças, né? E aí eu lembro, foi o primeiro programa, então isso faz muito tempo, eu tenho uma memória fraca, mas... Porque a van, a chacoalha, era uma coisa complicada, né? Agora, é... A van é a mesma. A van é a mesma, é. Agora, as diferenças do Rio de São Paulo, tá aí nenhuma, né? Não, mentira. Tem muitas diferenças. Primeiro, eu chegava aqui em São Paulo e me sentia mal vestido, sabe? Assim, de bermuda, camisa regata. Vi um pessoal de Sobretudo, lindíssimo, nossa, que coisa diferente. E eu lembro que o sarro que eu tirei era o seguinte, eu tirei um sarro com os VJs da MTV, né? Que eles tinham um padrão de comportamento. Eu falei, pô, eu não atendo esse padrão de comportamento. O que eu tô fazendo aqui? Que era aquela galera que apresentava clipezinho, você me permite levantar? Dá pra câmera? Fica à vontade, à vontade, à vontade. Que era aquela galera que apresentava o clipe em pezinho, assim, botava o pé na Três Tabela e ficava... Ih, galera da MTV, beleza? Então, agora o próximo clipe que nós vamos ver, esse é um clipe dos caras do Red Rock Chili Peppers. Os caras vêm ter um computador na parada depois que os caras pediram 37 toalhas brancas no hotel dos caras em Manchester. E agora vocês vão ficar com o 13º na parada, no lugar da parada, com os Backstreet Boys, que depois vão sair do Justin Timberlake, professor Timbaland. O cara falou com essa das paradas, agora o Backstreet Boys com o Clifford, e você não pira o The Phantom Jam. Não era eu, né? E você, no primeiro programa, já mandou essa ou não? No primeiro programa. Aí eu creio numa coisa de... Pô, o carioca diz que o paulista tem um sotaque só, parecido com o personagem lá do Hermes Renato, que é o Boça, que ele faz assim, tipo... E aí, meu? Que da hora, Gafirio Jô, meu? Vou catar várias minhas depois de aparecer aqui. Eu falo, não, isso é mentira. O paulista tem vários tipos de sotaque também. Tem o paulista da MTV, que vocês acabaram de ver. Tem o paulista italiano, que fala assim, que é da Moga, que tem o sotaque, mas puxar o Bicatanduva. Tem o paulista, que é o paulista do interior, que fala porta, corte, morte, sorte, forte. Que é o paulista que deve falar inglês, exatamente é esse, né? Caraia, piracicaba, is near or far, né? E tem também o sotaque da... E tem o nasalês, do seu pelo nasalês, é aquela mina que fala isso, a Juliena. E tem 25 hênios. E tem, por último, também, o sotaque da periferia. Sotaque da periferia de São Paulo, que na periferia de São Paulo, a voz das pessoas vai ficando grave. Posso usar esse microfone aqui? Pode, claro. Que a voz das pessoas na periferia de São Paulo vai virar tipo... Oh, e aí, mano, tudo certo, mano? Inclusive, mano, quando eu falo assim, com essa voz, dá mó vontade de rimar, certo? Mais ou menos assim, ó. Eu sou entrevistado, você é um entrevistador. É um prazer estar aqui no Programa do Jô. Pode ser diferente. Pode ser diferente. Tem um cantar também, me diz onde é que se encaixa aquele cantar de falar assim, foi em novembro, entende? Foi em novembro. Na verdade, Jô, eu encontrei um menino aqui em São Paulo chamado Enzo. E eu, com o meu sotaque carioca, falei pra ele aí, Enzo. Ele é Enzo. O titio sabe, é que é o sotaque do titio. Titio é carioca, fala Enzo. É Enzo. Era Enzo que ele queria ouvir, entendeu? Entendendo, comendo, bem legal, assim. Mas é, de que? Eu acho que eu sou nazalês. Eu sou a Juliana, tenho 25 anos, estou aprendendo muito. Eu nasci no mês de setembro. E no Rio, só tem um sotaque? No Rio de Janeiro tem uma coisa legal, que é a seguinte, o sotaque do carioca facilita você a conseguir certos favores, sabe? Por exemplo, se você chegar aqui em São Paulo educadamente e pedir, ah, por favor, Alex, se você poderia me trazer mais uma canequinha d'água, por favor? Ele provavelmente, não, não me atenda, não, porque o carioca agora tu vai atender. Porque assim, porque agora que o carioca essa é a diferença. O carioca vem falar assim, aí, cumpadi, ô da gravata, traz uma caneca aí pra mim, eixa essa caneca, aí, cumpadi. Bora, traz logo aí, irmão. Bora pro bagulho aí, cumpadi. Vou ficar neurótico aqui, irmão. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Valeu, valeu, valeu. Já é, já. Valeu, cumpadi. Vai nessa. Então é um sotaque intimidador, entende? E só tem esse? Não, tem, eu não sei, não pesquisei ainda. Eu volto pra falar disso, então. Você volta sempre que quiser, sempre que puder, que você é uma maravilha. Legal, que bom.